Você é da mesma qualidade dessas coisas que tá aí em cima da sua caçamba aí É, é Opa, meus parceiros, mano, Paulinho aqui, rapaziada, já vai deixando o like aí, se inscreva, ativa o sininho pra não tá perdendo nada, certo? Mais um videozão, mais um episódio sério de GTA 5 Mods e hoje, rapaziada Hoje eu tô com esse cara aqui, mano, ele tava sumido aí porque ele tava passando por uns problemas, rapaziada Aconteceu, mano, que enfraquejou o negócio ali e ele tava fazendo um tratamento importado ali, certo? Fala, Marcelo Você é louco, né? Não é que o tratamento importado? O tratamento é logo T ali, rapaz, você é doido, né? Rapaz, peraí, liga pra um cara aí, liga pra um cara aí rapidão pra ver se ele tá no telefone ainda Fala, Marcelo Fala, tio, rapaz, bicho, o povo tá quase querendo me acertar aqui Que vocês não aparecem mais no meu canal Eu falei que eu tava morando fora É, você que não aparece no canal, não com nós É bem, né, rapaziada, nem da gente, mano Mas e aí, é o seguinte, ô Tico, nós tá marcando uma reunião aqui Que nós tá com os projetos, segunda-feira, reunião às sete horas da manhã, beleza? Ele casou, Tico, ele casou, Tico É, depois que ele levar a ponta, ele volta Ó, rapaz Deixa ele, esse vídeo Vamos, vamos embora, vamos acelerar, vai Falou em ponta, ele chegou cadê Vamos, vamos acelerar, entra aí, entra aí, vamos embora Ai, 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 não, mas você me trouxe pra esse fim de mundo aqui pra quê, mano? É o seguinte, meu amigão Senhor Pedro, a gente vai ter que fazer uma viagem ali, cara Você vai ter que dirigir um caminhão de lixo e eu vou ter que dirigir outro caminhão de lixo A gente vai ter que levar ali em outra ponta ali Você não pega o caminhão de lixo não, parceiro É, né, ô desumilde É dinheiro, fi, é dinheiro, eu tô precisando, tô pegando qualquer bico pra fazer, rapaz Você não tava com uma empresa aí de caminhão aí, rapaz? Você vê aquela operação lá, onde lava os carros lá, levou tudo, tudo Amém, rapaz, você queria só comprar, só comprar e não pagar Foi tudo Ai, não dá certo Rapaz, levaram tudo, Pedrinho, deixaram eu só com uma muda de roupa Rapaz Uma cueca, um short e uma camiseta Só não levaram a mulher, porque você ainda não tinha ela É, não tinha, senão eu tinha levado tudo, meu bicho Senão eu tinha deixado eu descabelado, rapaz Mas tem problema não, já liguei ali pro buzeiro ali, pro alemão Os caras ali, os caras ali me fortaleceram ali, mandaram eu fazer um Foi, foi Ô, rapaz Esse dia eu e o Tico, não, eu fui ali, rapaz, numa obra do alemão ali, nós logo encontrou ele Sério? Na onde? Foi, ali perto da oficina ali, parceiro Ele tá construindo um prédio na cidade Ele tá construindo um prédio na cidade ali, parceiro Ele falou que se nós ficassemos por lá direto, sabe, ele ia contratar nós pra ser vigia de lá Sério? É, cem mil por mês Rapaz, só pra vocês ficarem aí no prédio pra ele? Claro, só porque é nós Ah, entendi Tava vendo ali, rapaz, tava acompanhando as mídias ali Tem um caboclo ali, um prefeito nosso ali que subiu a cilindrada do motor dele ali O bicho agora tá andando de semi-big trail Bico M? Bico M, da cor negra Cê viu, foi? Rapaz, claro que eu vi uma fotinha Cê fala que é zero Cê fala que é 2020 e amanhã? É, exatamente Rapaz, já vem, cê já emplacou, bicho? Não, já veio emplacar, né, parceiro? Ah, cê não tirou zero, não Ah, claro Zero é um zero, né? É, mas a gente tava ali com seus novecentos Mil kmzinha É bom que não paga documento, né? É bom que não paga Exatamente, parceiro Vou te falar um bagulho pra você aí, mano Esses caminhões aqui é tudo duro de andar neles Pois é, tu vai pegar e vai fazer o seguinte, meu parceiro Cê vai ter que pegar uma banda aí Cê vai tocar pra um lado e eu vou ter que ir pro outro, certo? Fechou então, parceiro Falou Ó, só a rota é pra direita, a minha é pra esquerda Rapaziada, é o seguinte, mano Pedrinho vai levar pra um lado a carga Eu vou ir pro outro E a gente vai levar essas cargas aqui de areia, certo? Só que antes eu vou ter que passar ali num posto pra carregar E eu vou falar a verdade pra vocês Eu não sei não Mas esse caminhão aqui não aguenta mais dois fretos não O bicho tá desmontando Tá ferrugem puro Puro, puro, puro Tá meio cambaleado, meio triste Meio deprimente aí Não sei não, hein, rapaziada Eu não sei não Mas esse caminhão aqui não tá desmiotão, não Mas é o seguinte Vou tocar ali, mano, pro interior Que é onde abastece a frota desses caminhões aqui A hora que eu chegar lá Se estiver abastecendo Na hora que eu estiver indo pra lá Eu voltei com vocês Espera aí Quem fez? Fez! Quem não fez não vai fazer Ô, rapaz! Vamos que vamos Se botando, botando pressão É sexta-feira É sábado Domingo Segunda tem de novo O quê? Festa no posto Tamo chegando aqui Abastecer a... Rapaz, o bom desse posto aqui, rapaziada É que logo eu abasteço o quê? Eu abasteço no 0800 pela empresa, né? E aí, mano, cê é louco Tem mó tendentezinha bonitinha aqui, mano Olha ela que tá aí hoje, ó Ó, ó Deixa ligado É esses carros fedorentes que chegam aqui Não sei, viu? Oi, moça! Fala o que você quer Abastece aí, meu caminhão, aí! Ai, ai, ai Você é pobre mesmo, né? Eu não abasteço esse tipo de carro Esse lixo Ué! Você tá fedido Ué, eu não tô entendendo Por que você tá me tirando? Você tá fedido Eu não abasteço esse tipo de carro Nossa! O que você tá jogando aí? Sai daqui! Sai daqui, lixo! Eu não quero saber de você Não vai... Não vai... Não vou abastecer Abastece no outro posto A gente não trata pessoas assim Aqui Dessa qualidade sua Imundo Rabugento Vai, some daqui! Da hora! Da hora essa atitude Certinha Da hora! Você é da mesma qualidade Dessas coisas que tá aí em cima Da sua caçamba aí É? É, rapaz! Se eu descobrisse onde você morar Eu ia atacar um caminhão aí Não vou falar do que a palavra que é não Que... É... Vai ser alguém que tá assistindo no almoço aí Mas você ia ver o caminhão Que ia descarregar a porra da sua casa Só de pirraça Rapaz, rapazi... Ai! Eita! Pega! Vim na contramão, rapaz! Tô com a cabeça acabada Nossa senhora! Rapaziada, não quis abastecer meu caminhão Porque falou que... Tô carregado de entulho Falou que eu sou da mesma qualidade que o entulho Ah, não! Mas mal sabe ela com quem Que ela mexeu, né, cara? Eu acho que ela não deve ter pensado Imaginado que era eu O dono das maiores carretas Dos bitrem E dos caminhões Dessa região Ai, ai, ai Ela deve ter pensado assim Nossa, deve ser só mais um Carrega empregado Mal sabia ela que eu sou o dono da frota, né? Então o que que eu vou fazer? Vou passar ali Mano, vou pegar um caminhão meu Algum parado Tá aí qualificado Vou voltar lá E vou mostrar pra ela aí Como que resolve essa situação Vou meter o louco Vou trocar só de camiseta ali E tal Vou, mano Vou deixar o vidro escuro E vou entrar com o caminhão Na verdade Eu nem vou descer Eu nem vou descer Pela não reconhecer eu, né? Eu vou lá com o caminhão fechado E, mano Vou tentar fazer ela entrar pra dentro Aí nós já vai testar Se ela entrar Sem nem conversar comigo direito É que ela é estereceira, né? E aí ela já vai tomar O que ela merece, rapaziada Pera aí Calma, calma, calma Não repita isso em casa, hein? Pera aí que eu já vou, mano Atrás de um outro caminhão Pera aí Rapaziada É o seguinte, meus parceiros Olha só o caminhão Que nós desenrolou, fi Volkswagen Titã da firma No baú Lacrado Cor exclusiva Caminhão, mano De play, bafi Aqui não é porque é velho de ano, não Aqui é ruim de ano E bom de lata, bebê Ô, rapaz Aqui, rapaziada Titã Zaman Quem conhece caminhão Vai elogiar isso daqui Porque é um caminhão diferente É um caminhão aí Meio que a gente pode falar Que é um caminhão exclusivo, né? É poucos que tem aí No inteiro nessa situação aqui, ó Vou falar pra vocês, rapaziada É doideira, fi Aqui é doideira Eu vou voltar no posto Se ela abastece bastante caminhão Ela tem que se interessar nesse daqui Ela tá ligada Que o bagulho é de outro proceder Então já estamos chegando lá na parada Já vou mostrar pra ela Que as coisas Agora só deixa eu ver Se eu passo Debaixo ou por cima Peraí Ixi, Mari O posto é pra trás, será? Não, acho que o posto é pra cá, hein? Peraí Deixa eu calcular aqui, rapaziada O posto ficou pra trás É, mas vou meter o gato aqui mesmo Vai, Corolla Vai, Corolla Ô, rapaz Freando o Titã Não tá funcionando direito, não, hein? Volta, volta, volta Calma Aí, ó Agora sim Direção ao posto, rapaziada Cenoura rice Files fries Bora, filho Bora chegar naquele posto Botando pressão, ripiando Não vou nem baixar o vídeo Só vou engrossar um pouco a voz E mandar ela abastecer Perguntar se não tem um restaurante Pra almoçar Quer ver? É isso aí mesmo É isso aí mesmo Que agora ela tá lascada, filho Ela tá lascada Cadê? Tamo chegando aqui, ó Mara que ela esteja aí ainda Cadê? Ai, Deus, o Luz Louco agora Olha ela aí, olha ela aí, ó Não dá pra ver nada lá de fora Cês viu, né? Parar aqui, ó Baixar o vidro Cadê? Que lado que ela tá vindo? Cadê? Nossa, tá aqui, ó Ó Tá aqui desse lado Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Cê quer abastecer? Cê quer abastecer de você, viu? Trabalha muito tempo ali? Passa muito caminhoneiro por ali? Passa muito caminhoneiro por ali? Ai, cê falou que era pra cá, não é? Que tem que ir Não, é, pegando pra cidade Mas aqui também Ó, se eu não me engano Aqui tem um lugarzinho bom Um mirante Que dá pra ver o pôr do sol Será que por aqui entra? Não, não é por aqui não Pera aí Mas aqui não dá não Pra ir não, bebê Pera aí, eu já sei Onde que é aqui, ó Minha senhora Pera aí, é por aqui, não é? Por aqui, ó Que entra Aqui pra esquerda Isso Mas se você quiser também Me levar pra sua casa Pode levar, viu? Não, então É que eu sou do trecho, né? Não tenho casa por enquanto Aqui na região, né? Eu tenho lá pro interior Lá pra praia Cê gosta de praia? Ah, eu gosto, João Pra quem não gosta de praia, né? É, só quem não gosta de praia É doido, né? Eu acho que esse caminhão Não passa aqui Passa Aí, ó Tá vendo? Eu dirijo bem Eu tenho dez caminhão Dez caminhão Eu gostei de você, viu? Você é bem lindo Cê já tinha passado por aqui, ó Uma vez eu fiz uma viagem aqui Parece que tem uma prainha Ali embaixo Não sei É, nunca andei Eu nunca andei por aqui Nunca andou, não? Não, não É, então Aqui tem uma prainha aqui, ó Aí, ó Acho que era pra cá, mesmo Ah, entendi Aí, ó Prainha Eu quero me trazer pra praia Eu tô na hora de serviço Eu tenho que me deixar lá Não, mas qual que é o Quanto que é o seu dia lá? Cê quiser o parque, seu dia Não, mas não é no dia, né? O dono do posto Lá vai ficar chateado comigo Pera aí, aí, ó Quer ver? Tem umas cadeirinhas aqui Atrás do caminhão Aqui, ó Desce aí pra você ver Tá lá? Desce aí Ó, deixei o caminhão ligado, rapaziada Cadê as cadeiras? Que não tem Pera aí Acho que Ixi, vou ter que apertar a trava lá Atrás Pera aí, pera aí Aperta lá Eu posso abrir quando você apertar? Isso, eu vou avisar aqui Fica aí, ó Nojenta Porcona Fica aí, rapaz É, cê não tá lembrando a minha voz não, né? Cê não tá não, né? Olha aqui pela janela aqui Quem que é? Tá lembrado agora? Ah, seu moleque imundo Eu vou entrar dentro desse caminho Vai, cê vai entrar Cê vai correr a pé, fia Vai Vai, fica aí Fica aí Você não pode fazer isso comigo? Posso? Pois não, só posso como eu fiz? Haha, já era, fia Se lasco Rapaziada, abandonei a interesseira Na praia Nossa, mano Vai ficar louca, mano Eita, rapaziada Eu tava de boné de óculos Aquela hora que eu desci ali Já arranquei Eu não sei como que ela não viu Lá atrás do caminhão Que ela tava prestando atenção na porta Mano do céu, rapaziada Eu falei que eu ia dar o troco Ninguém mexe com o Paulo A história é essa Então já peça aí, mano Que dê seu like, seu comentário Tamo junto Ai, é nóis Valeu Falou E fui